Já há algum tempo a gente ouve falar de carros conectados à internet para diversos fins, desde rádios online até questões de segurança, como por exemplo um carro se conectar ao outro ou se comunicar ao outro via grid para avisar onde tem problemas na estrada, enfim. Para falar um pouco mais sobre isso e as possibilidades dos carros conectados, estou aqui agora com o Gerald Pilkamp, que ele é gerente de marketing de produto da Audi do Brasil. Obrigado pela presença, Gerald. Muito obrigado pelo convite. Para começar a nossa conversa, eu queria entender um pouco mais sobre esse mercado de carros conectados, a gente ouve falar sobre isso há muito tempo, mas como você enxerga esse mercado no presente? Ele já existe ou as possibilidades trazidas pelos carros conectados já estão em pleno funcionamento hoje no mercado? Olha, o DNA da marca Audi, que é forte para um dois técnico, que a gente traduzindo para o português significa a vanguarda pela tecnologia, representa praticamente tudo nesse mercado de conectividade. A gente foi uma das marcas pioneiras nessa tecnologia, conseguimos trazer isso também para o mercado brasileiro, e é um mercado bem difundido, vamos dizer assim. Hoje você tem a disponibilidade para o sistema Audi Connect, ter um segundo tipo de navegação, uma navegação pelo Google. Nós temos a possibilidade de ter um Google Street View, que você consegue visualizar o endereço, a fachada do endereço que você está se locomovendo. Nós temos rádios online, nós temos, enfim, diversas funções que auxiliam a vida do dia a dia do consumidor. Então, eu acredito que é um mercado hoje presente de conectividade e que tem tudo para disseminar ainda mais o nosso futuro. No Brasil, você estava falando de outras soluções que já existem também nos carros, que é o Head Display, certo? O Head Up Display. O pessoal está vindo aí, Head Up Display. Como isso funciona? É um conjunto de espelhos que fica posicionado no painel do veículo, na parte superior do painel do veículo. E ele projeta imagens do painel a dois metros de distância do capô do veículo. Justamente para que o condutor não tenha que ficar olhando para o painel e depois para a pista. Ele coleta todas as informações necessárias com apenas uma imagem, olhando realmente para a pista. Isso proporciona, além do conforto, segurança. É um sistema que hoje... Tem que desviar o olhar. Não tem que ficar desviando o olhar. Além da segurança, o conforto no dia a dia. Todas as informações básicas estão ali disponíveis para o motorista. A gente já não está falando mais de coisas que são exibidas em eventos, em feiras. Não, já é real. Já é real. O nosso A6, nosso A7, nosso A8, carros de alto luxo, já contém com essa tecnologia de série em nossos veículos. E é uma tecnologia que hoje vem sendo trabalhada para ter uma solução um pouco mais acessível e colocar também nos carros de entrada, no nosso maior volume, como o A3, o Q3, por exemplo. Essa seria a minha próxima pergunta. Você citou aí carros top de linha da Audi, né? Quer dizer, não é todo mundo que tem acesso. O que ainda impede a entrada dessas tecnologias nos carros de menor custo, né? Ainda é uma tecnologia muito cara para ser implementada nos carros assim? Sim, ainda é uma tecnologia bem relativamente cara, né? Porque você tem um conjunto de espelhos que projetam uma imagem de alta qualidade. Mas a Audi trabalha numa linha muito lógica e bacana. Todo tipo de tecnologia que eles querem implementar nos veículos de série, eles fazem teste com os carros de corrida, por exemplo. O R18, que é um carro de corrida, toda a tecnologia testada nele, depois de dois, três anos, são aplicados para os carros de série, os carros que você vê dia a dia ali. Então eu acho isso muito bacana, que hoje você vê uma coisa, que nem você mesmo disse, uma coisa que é só para eventos, salão e feiras, daqui a pouco tempo você vai poder ver isso nos carros mais comuns, vamos dizer assim. É uma frente que a Audi trabalha bastante, de ter a tecnologia para tudo. Porque senão não seria o nosso lema, né? Força para um dos técnicos tem que ser para todos os carros realmente. O carro agora tem um chip específico, né? Para se conectar a rede 3G, 4G. Mas em termos de conteúdo, hoje a Audi trabalha muito e as outras montadoras também trabalham muito na questão de entrega de conteúdo para o usuário ali na telinha, né? Mas também se fala muito na questão da segurança dos carros que dirigem sozinhos. Você acha que isso é viável? O que precisa ser feito para que isso também se torne realidade? Eu acho que é totalmente viável. Nós temos um sistema hoje que você possibilita a visualização do seu Facebook, do seu Twitter, verificar preços dos combustíveis, né? Que são nos poços ao seu redor, visualizar temperaturas da cidade que você está dirigindo ou até condições climáticas, regras de trânsito, enfim, a moeda do país que você está dirigindo. E tudo isso tem que, obviamente, ter um lado de segurança. E segurança tanto passiva como ativa. Vamos imaginar que você está num trânsito parado e você quer acessar o seu Facebook. Hoje a gente já está estudando uma possibilidade que é você ativar um sistema de autopilotagem. Então o carro dirige para você em certas condições e você tem o prazer naquele momento de desfrutar das redes sociais ali que estão na sua tela do seu veículo. Isso é um sistema muito bacana, que é um sistema ativo de segurança. E a gente também trabalha muito no sistema passivo, né? Que é você está visualizando ali a tela, não está percebendo que tem um carro parado à sua frente e você está indo em direção a uma colisão. E aí existem maneiras de você preparar os condutores, né? Ou os passageiros do veículo para um impacto menor, um impacto mais seguro. Isso já é real? Isso já é real. É um sistema chamado PreSense Plus, que é um sexto sentido. O carro está sendo 100% do tempo monitorado por sensores para verificar se você está indo contra um muro, um carro ou se até tem um carro vindo contra você quando você está parado ali no semáforo, só esperando ele abrir. Então sistemas que realmente suavizam o impacto ou até evitam certos impactos, né? Bom, para nós, usuários, motoristas e mortais, essa questão de segurança ou de hacking de carros não faz tanto sentido ainda, porque isso não é realidade para todo mundo. Talvez para o pessoal de R&D, de pesquisa e desenvolvimento da Audi, já seja presente, né? Mas como você vê essa questão do que se especula a respeito da segurança dos carros, de carros poderem ser hackeados no futuro, de carros virarem uma arma no sentido de ataques e tudo mais? Eu não acredito nem nessa visão muito, Igor, pessoalmente falando, porque é como se a gente imaginasse um avião sendo hackeado por um terrorista, por exemplo. Imagine o impacto que isso poderia ter para a sociedade. Eu acho que ninguém queria entrar num avião que poderia ser hackeado. Acho que as coisas andam em paralelo, né? À medida que você vai desenvolvendo, você tem também que ter as questões de segurança relacionadas. Os bloqueios, é isso. Hoje em dia, nem tem como ele entrar no nosso carro, né? O terrorista ou qualquer pessoa, o hacker, é porque trata-se de um chip de telefone com acesso a dados, né? Que você pluga no seu carro e a parte dali você tem interação com a parte de conectividade, né? Que nós já falamos com distribuição de sinal Wi-Fi para todos os ocupantes, Facebook, rádios online e tudo mais. Hoje, então, assim, não vejo muito sentido dele poder hackear o veículo. Mas pensando a longo prazo, talvez teria que ser pensado realmente esse bloqueio. Porque a gente vai ter sistemas que vão estar interagindo entre carros, né? O meu carro vai interagir com o seu, justamente para a gente não ter uma colisão. Ou o meu carro vai interagir com o semáforo para as zonas verdes, né? Aquela avenida comprida que você demora para passar nela porque tem muitos semáforos. E o carro vai estabelecer uma velocidade que você vai conseguir passar em todos os semáforos. No sinal verde, no sinal que realmente possibilita. Então, a gente vai ter que pensar nesse bloqueio. Hoje, eu não vejo muito motivo para isso acontecer. Mas a gente tem que realmente pensar num bloqueio. Porque senão, ninguém vai querer entrar no seu carro que pode ser hackeado por qualquer pessoa. Mas para existir uma estrada conectada, para existir uma cidade mais inteligente, é necessário também, não só que a Audi e que as montadoras façam sua parte, seu trabalho, mas também que exista infraestrutura, né? Como que você enxerga isso no mercado hoje? Você enxerga essa contrapartida do outro lado? Eu enxergo. E bastante, né? Vamos imaginar algum tempo atrás que a gente tinha uma tecnologia de celulares ou de voz 3G. E isso, a partir do momento que foi lançado no mercado externo, no mercado brasileiro, a gente rapidamente conseguiu trazer essa tecnologia para o mercado brasileiro também. Eu vejo que as montadoras estão fazendo a parte dela, que é trazer esse tipo de infraestrutura, de conectividade para os veículos. E eu enxergo que tanto o setor privado como o público, né? Porque os dois precisam trabalhar nisso. Estão fazendo a sua parte. Hoje, por exemplo, você já consegue imaginar shoppings que já informam a quantidade de vagas que tem disponíveis, né? Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que coletar todas as informações, alguma empresa vai ter que coletar todas as informações e falar, está aqui, né? Ambas se deram a sua parte. As montadoras, o setor privado, o setor público, está aqui a infraestrutura que a gente precisa realmente para trabalhar continuamente nesse setor ou nessa tecnologia de conectividade. Quando a gente começa a falar de carros conectados, a gente começa a falar também de dados gerados por esse objeto, né? Mais um objeto conectado, a internet das coisas. Você tem noção da quantidade de dados gerados? Olha, Iga, quantidade de dados gerados eu não tenho aqui de cabeça para te falar. O que eu sei te dizer é que um A8, por exemplo, um carro com diversas tecnologias embarcadas, ele pode ter até mais de 100 sistemas dentro dele, 100 redes de computadores, né? Isso é uma amostra que realmente o DNA da marca está presente nela. A tecnologia, você tem uma tecnologia, uma rede de sistemas trabalhando para uma tecnologia e aí uma outra rede de sistemas trabalhando para outra tecnologia. E elas precisam se conversar entre si, né? Porque não adianta nada, né? É a mesma coisa que conectividade. Não adianta nada estar ali isolado de um mundo. Você tem que interagir entre elas. Então isso é muito bacana. Eu acho um A8 com 100, é como se fosse você comprando um carro, mas 100 computadores juntos dentro dele. Tecnologia verde, carros verdes, a gente também vê isso como uma tendência, né? O Tesla fazendo grande sucesso nos Estados Unidos. A Audi também pensa muito na parte de consumo de combustível, na eficiência energética. É uma moda, Igor, o downsizing, né? A gente trazer motores menores em termos de cilindrada, porém com a mesma performance, ou até melhor, do que os anteriores. E isso acontece muito nos carros hoje elétricos, ou até híbridos. No momento, a Audi tem um modelo, o A3 e-tron. É um carro que a gente chama, que ele é um plug-in hybrid. Esse motor, ele pode ser tanto a combustão normal, como nós já conhecemos, como também pode operar ou funcionar com um motor elétrico. Isso aumenta a autonomia do carro também, que era um grande problema da questão dos carros elétricos. Exato, que hoje é um fósforo, uma vantagem da Audi, que esse modelo tem 940 km de autonomia. Então a gente pode ir até, sei lá, Rio Grande do Sul, por exemplo, sem ter que abastecer o carro. E esse tipo de carro, ele também, como ele é tecnológico, né? No parte de motor, de performance, a gente também tem um lado de tecnologia, que é um aplicativo que você pode interagir com o carro. É um aplicativo que você fala assim, olha, daqui meia hora eu estou descendo para o meu veículo, eu quero que o veículo seja resfriado o suficiente, ou até aquecido, né? No caso da Europa, aquecido para eu realmente poder me dirigir a um lugar. Eu posso passar a minha rota de navegação, que eu fiz ali no celular, para dentro da tela já do veículo. Eu posso checar se o carro está travado, não está destrancado, se todo o sistema de combustível está perfeito ou não, para uma próxima utilização. A localização do carro para aqueles que adoram esquecer a localização no estacionamento do shopping. No shopping, exato. E tem também o NFC sendo usado muito fortemente pela Audi, né? Para destrancar uma... Para a chave ser o próprio relógio, ou para a chave ser o próprio celular. É, hoje você vê cada vez mais as coisas ficando menores e com muito mais funções, né? Então, a gente pode ter uma chave, que você sempre está com ela, e uma chave que vai poder ser um ponto de contato com o seu veículo, né? Nessa chave, hoje, por exemplo, nós já temos uma tecnologia que a chave tem uma memória. E na hora que você coloca a chave dentro do veículo, ela começa a coletar dados do veículo. Existem casos... Que tipo de dados? Existem casos que você não consegue verificar uma falha que o carro teve. Mas o carro percebeu essa falha. E ele amazenou essa falha dentro da memória da chave. E aí você chega na condicionária para fazer a sua revisão, você pega a chave do seu veículo, pluga num sistema, e ele fala, olha, no quilômetro tal do seu veículo você teve uma falha, que não foi perceptível, mas que a gente precisa consertar esse tipo de coisa. Quase a telemetria... Telemetria pela chave. E isso vai expandir. A gente vai ter um... Possivelmente, né? A gente vai ter um sistema que você não vai mais precisar ir na revisão, na condicionária para fazer a revisão do seu veículo. A revisão vai ser feita online. Olha, mandamos um novo software para o seu veículo, já com a revisão feita. E aí você vai precisar realmente de trocas de óleo, né? Ou até carros elétricos, não. Mas são coisas que a gente vai pensando na evolução, justamente para facilitar o dia a dia do consumidor. A gente está falando de pesquisa e desenvolvimento. Muitas dessas pesquisas acabam chegando nas pistas por meio do automobilismo, né? A gente tem a Fórmula E, que a Audi está liderando o campeonato. Tem a Fórmula Turbo, que também tem uma grande equipe da Audi lá. DTM. DTM. Como que... Que tipo de tecnologia vocês estão testando hoje nesses espaços? Fórmula E é um motor totalmente elétrico, né? E no Turbo também vocês têm a questão de faróis. Dos faróis. Uma mescla, mas os faróis também a laser. Como que vocês estão trabalhando isso? Como que está se dando esse tipo de pesquisa? Isso é uma história que, a longo tempo, já vem acontecendo. O R8, que é o carro mais esportivo da marca Audi, Igor, ele é um carro que começou nas corridas. Em 2006, se não me engano, ele era um carro só de corrida. E aí os estudos mostraram que ele poderia ser um carro de verdade, um carro do dia a dia, acessível às nossas ruas. E aí ele se tornou realmente um carro, vamos dizer assim, comum, apesar de não ser um super esportivo. E hoje a gente faz isso, continua fazendo isso com outras tecnologias. Você bem mencionou o farol a laser. A gente estava acostumado, no passado, com o farol halogênio. Depois a gente evoluiu para o farol xenon. Aí teve uma evolução para o farol bixenon. Aí agora nós já vemos bastante nossos carros com farol de LED. E agora, já está em estudo, impondo em prática nos carros de corrida, o farol a laser. Que, sem dúvida nenhuma, é um farol muito mais seguro, porque ele tem uma capacidade de iluminação muito maior. Além de ser muito mais econômico. Que o laser, hoje já tem estudos dizendo que o laser economiza mais na parte elétrica do que o farol de xenon. Ou o farol de LED também. Então, é uma história sem fim. Tudo que a gente quer pôr em prática, tem que ter um estudo antes, né? Tem que ter uma medida para ver realmente se vale a pena ou não. E isso acontece nos nossos carros de corrida. Óbvio, tem coisas que a gente chega lá não colocando em prática nos carros de corrida. Mas você tem testes, né? A gente, para você ter uma ideia, um carro antes de ser lançado, ele tem que rodar um milhão de quilômetros para depois ser lançado. Então, a gente coloca o carro em realmente diversos tipos de situações, temperaturas, países diferentes, para realmente ver a aceitação da tecnologia, ver se está funcionando ou não. Falando um pouquinho de conectividade, existem dois grandes ecossistemas sendo formados no mercado. Um que é o Android Auto, mais focado no Android, que também conversa com outros dispositivos Android. E o outro é o Apple CarPlay, que trabalha com iOS. Vocês têm um sistema proprietário, né? Que é o... como é que ele chama? O Audio Connect. O Audio Connect. Mas também tem a ligação... mas vocês também trabalham com ligações com esses dois ecossistemas. Como que vocês veem isso hoje no mercado? A possibilidade de se ter um sistema próprio ou a possibilidade de se trabalhar com um ecossistema maior? Quais as vantagens de um e do outro? Hoje, no momento, a gente tem um sistema que, como você mencionou, é o Audio Connect. É um sistema que trabalha com diversos servidores buscando informações. Então, ele vai até um servidor, por exemplo, de vagas de shopping e recolhe a informação de lá. Mas no futuro, a curto prazo, né? Vou dizer até um ano, a gente vai ter realmente sistema da Apple e do Android, que você consegue reproduzir a tela do seu celular na tela do veículo. Trabalhar de uma maneira isolada, só você, tem um seu lado bom e um seu lado ruim. Eu acredito muito que trabalhar com outras parcerias, você tem a possibilidade de trazer as tecnologias muito mais rápidas para o mercado. Então, imaginando essa solução da Apple e até do Android, você vai ter um aplicativo deles que vai ser reproduzido no seu celular e também na tela do veículo. Então, a gente é muito favorável nesse trabalho em conjunto, né? Nós da Audio. E eu acredito realmente que será uma das soluções para o futuro. Ter aplicações que, independente do sistema que você utiliza, você consegue usar sempre. A gente vê isso, né? Hoje, um sistema de computador, você pode trabalhar ele em qualquer sistema operacional. Um software trabalha tanto no Windows, né? Como no Mac. Então, eu acho que isso é uma analogia que a gente pode fazer com os veículos. Basta você ter uma solução, uma intenção de ter uma solução, que é a conectividade dos usuários com o meio externo. E aí, você tem que realmente trazer isso para a realidade e ter uma coisa muito mais eficiente e prática. Bom, eu conversei aqui com o Gerald Pilekamp, gerente de marketing de produto da Audio Brasil. Obrigado pela presença, Gerald. Obrigado a vocês, Igor. É um enorme prazer falar de tecnologia com pessoas nesse ramo. Obrigado. 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 Obrigado.